Nós vamos continuar aqui o estudo do nosso livro dos espíritos, livro segundo mundo espírito ou dos espíritos, capítulo 6 vida espírita. Nós vamos estudar aqui a segunda parte desse artigo da revista Espírita, que é o quadro da vida espírita do mês de abril de 1859. Nós iniciamos na semana passada, no nosso último encontro, esse artigo, e Kardec apresentava para nós aqui algumas reflexões a respeito da realidade do espírito, já está no nível aqui, Dudu, a respeito das condições do espírito após a desencarnação, e ele falava exatamente sobre as grandes expectativas que as pessoas tinham, e tem ainda, sobre o que acontece depois da morte do corpo físico. Aí Kardec falou um pouco sobre o desprendimento do espírito do corpo, falou sobre o seu estado moral, aquele estado de confusão, fala sobre as suas percepções, fala sobre, até mesmo, a forma que o espírito adota no mundo espiritual, diferentemente daquela forma vaga, dispersa, como se acreditava. E agora aqui na segunda parte, Kardec aborda, de uma forma mais objetiva, sobre a realidade dos espíritos. Então aqui no final, no último parágrafo que nós lemos, ele fala sobre a questão do esclarecimento do espírito. Só para a gente fazer a deixa aqui, ele diz, A seguinte comparação nos permite compreendê-lo. Suponhamos um camponês bruto e ignorante, vindo a Paris pela primeira vez, Conhecerá e compreenderá a Paris do mundo sábio e elegante? Não, porque frequentará apenas as pessoas de sua classe e os bairros que elas habitam. Mas se no intervalo da segunda viagem, esse camponês se desenvolveu, havendo adquirido instrução e boas maneiras, outros serão seus hábitos e suas relações. Verá então um mundo novo para ele, que em nada se assemelhará a Paris de outrora. O mesmo acontece com os espíritos. Nem todos, porém, experimentam esse mesmo grau de incerteza. À medida que progridem, suas ideias se desenvolvem e a memória se aperfeiçoa. Familiarizam-se antecipadamente com a sua nova situação. Seu retorno entre os outros espíritos nada mais tem que o surpreenda. Encontram-se em seu meio normal e, passado o primeiro momento de perturbação, reconhecem-se quase que imediatamente. E aqui então nós entramos no outro capítulo, ou melhor, na segunda parte aqui desse artigo, que Kardec diz assim, tal é a situação geral dos espíritos no chamado estado de erraticidade. Esse é o propósito do nosso estudo, já que nós estamos estudando sobre o primeiro item, que são os espíritos errantes. Então, esse artigo traz para nós informações muito mais detalhadas do que as questões apresentadas no livro dos espíritos, que a ideia inicial era trazer ali as respostas mais objetivas. Mas nesse artigo Kardec se estende sobre detalhes mais específicos sobre cada uma das características que os espíritos acabam encontrando no mundo espiritual, ou apresentando no mundo espiritual. Então, tal é a situação geral dos espíritos no chamado estado de erraticidade. Mas o que fazem nesse estado? Como passam o tempo? Para nós essas questões são de interesse capital. E eles mesmos é que vão respondê-las, como foram eles que nos deram as explicações que acabamos de fornecer. Pois nada disso é produto de nossa imaginação. Não se trata de um sistema saído de nosso cérebro. Julgamos conforme vemos e ouvimos. Kardec, no início desse artigo, ele lembra que... Ele comenta que todas as informações que são apresentadas nesse artigo, elas vieram das várias psicografias, das várias análises que Kardec fez sobre as comunicações que os espíritos deram. Então ele foi fazendo uma coletânea do espírito que estava mais lúcido, outro menos lúcido, das explicações sobre a desencarnação. Enfim, ele foi montando, então, esse artigo a partir dessas explicações. E por isso ele coloca para nós que é importante lembrar que não faz parte de um sistema, ou seja, não é uma teoria inventada por ele. Porque geralmente assim se pensa, né? Quando você pergunta para alguém, por exemplo, que tem ali uma crença baseada numa religião que não traz para nós detalhes sobre o mundo espiritual, cada um vai trazer a sua ideia. Como, por exemplo, né? Como vive o espírito que é um pecador? Ele vai para o inferno. Mas o que acontece com ele? Bom, no inferno, então, ele vai encontrar ali enxofre, chamas, o tridente, vai sofrer e vai gemer. E a pergunta fica, de onde você tirou essa informação? Então nós percebemos que a ideia de céu, de inferno, de purgatório, muitas vezes são criadas de fantasias que nós mesmos criamos. A própria igreja católica, por exemplo, se baseia em muitas dessas informações que são trazidas do mundo espiritual, a partir, por exemplo, do livro A Divina Comédia, de Dante Alighieri. Ele teve um sonho, então ele pegou um livro, escreveu esse sonho, e aí então a igreja se baseia naquilo que ele trouxe para nós. Então é interessante a gente observar isso, quando se fala dos suicidas. Para onde vão os suicidas? Qual é o seu estado? Não, eles vão para o inferno porque eles pecaram, tirando a própria vida. Mas como é que eles estão ali? Aí vem a mesma ideia, porque é enxofre, fogo, tridentes, sofrimentos. Então é uma visão geral que a nossa fantasia vai criando. Nesse caso de Kardec, por exemplo, nós temos uma situação contrária. Os próprios espíritos, através das comunicações, trouxeram suas histórias. Então por isso que ele já coloca essa salvaguarda, né? Dizendo exatamente, não se trata de um sistema saído de nosso cérebro. Julgamos conforme vemos e ouvimos. Depois ele continua. E é interessante, né? Cada religião que você perguntar o que acontece com o espírito depois da morte, cada uma vai trazer uma história. E a pergunta continua. De onde foi tirada essa informação? Ou foram tiradas essas informações? Abstraindo-nos de qualquer opinião sobre o espiritismo, havemos de convir que essa teoria da vida de Alentúmulo nada tem de irracional. Ela apresenta uma sequência e encadeamento perfeitamente lógicos que honrariam mais de um filósofo. Mais um ponto importante que Kardec coloca. Vamos imaginar que todas as informações que nós temos aqui sobre o mundo espiritual não tenha nada a ver com a doutrina espírita. Imaginando que não foram os espíritos que trouxeram. E aí então nós começamos a analisar. Vamos pensar assim em cada uma das etapas desse processo. A partir da morte do corpo físico até o espírito no mundo espiritual. E aí então nós começamos. Primeiro o espírito morre, o corpo morre, né? O indivíduo morre fisicamente. Aí o corpo dele vai, o espírito dele então vai se desprendendo lentamente, gradualmente, a partir daquela desconexão, daquele envoltório fluídico que é o perispírito. E aí então ele sai daquele estado de perturbação, aquela desorientação inicial, né? Que ele fica muitas vezes inconsciente, semiconsciente. E aí depois ele começa a ter uma visão mais ampla e geral sobre a sua realidade. Então nós vemos que se isso não fosse tirado dos ensinamentos dos espíritos, isso teria uma lógica, fugindo daquela fantasia tradicional. Mas o fato de ter vindo dos espíritos, através das comunicações mediúnicas, e a própria mediunidade também já foi estudada, nós vemos ali algo muito mais sólido e consistente. Então até mesmo, né, o interessante é que a doutrina espírita vai se sustentando, se calçando em elementos lógicos, que dificilmente nós vamos entender isso com fantasia. Você fala dificilmente, porque até mesmo diante da lógica há aqueles que resistem. Mas a única forma de você recusar essa análise, ou recusar esse conteúdo, é através de uma visão dogmática. De você dizer, eu não aceito porque está escrito que não pode. Isso é um dogma. Eu não aceito porque está proibido. Eu não aceito porque é pecado. Simplesmente assim. Agora se nós nos debruçarmos em cima de cada um desses ensinamentos, nós veremos que todo o conteúdo apresentado pela doutrina espírita, ela vem de uma forma lógica e racional. Bom dia, Arnaldo. Então continua para nós aqui, Kardec. Seria erro pensar que a vida espírita seja uma vida ociosa. É ao contrário, essencialmente ativa. E todos nos falam de suas ocupações. Tais ocupações diferem necessariamente conforme seja o espírito errante ou encarnado. Diferem necessariamente, porque cada espírito, diante do seu estado atual, ele vai ter tarefas e compromissos e responsabilidades pertinentes ao momento da sua existência. Então se ele está encarnado, ele tem compromissos diante dessa realidade. Se ele está desencarnado, ele tem ali outras experiências a serem vividas. No estado de encarnação, elas são relativas à natureza dos globos por eles habitados. Às necessidades que dependem do estado físico e moral desses mundos, bem como da organização dos seres vivos. Não é isso que vamos tratar aqui. Falaremos somente dos espíritos errantes. Então é interessante que quando Kardec fala sobre encarnados e desencarnados, ele não deixa de considerar o espírito como ponto central dessas considerações. Porque estando encarnado ou desencarnado, o indivíduo continua sendo um espírito. Vinculado ao corpo físico, limitado pela matéria, vivendo num ambiente material, ele tem ali necessidades específicas com essa experiência. Já desencarnado, ele vai viver outras situações. Então, continua sendo espírito. É importante nós pensarmos assim. Criarmos essa ideia e deixarmos ela bastante sólida na nossa consciência. Que você olha para o mundo, ou você pensa no mundo espiritual, falando dos mesmos seres. Apenas diferindo, desculpem, apenas diferindo na sua condição atual. Ou a sua condição naquele momento. Diz aqui ainda para nós. Entre os que alcançaram um certo grau de elevação, uns velam pela realização dos desígnios de Deus nos grandes destinos do universo. Dirigem a marcha dos acontecimentos e concorrem para o progresso de cada mundo. Outros tomam os indivíduos sob sua proteção, constituindo-se em seus gênios tutelares e anjos da guarda, acompanhando-os desde o nascimento até a morte, buscando encaminhá-los na senda do bem. É uma felicidade para eles quando seus esforços são coroados de sucesso. Aqui, então, a gente fala sobre os espíritos que atingiram um certo grau. Esse certo grau aqui, Kardec pode colocar lá para cima. Porque fala sobre responsabilidades na condução dos desígnios de Deus e da proteção também dos encarnados. E essa proteção, orientação, direcionamento da vida dessa pessoa para poder cumprir aquilo com que se comprometeu. Alguns, desses elevados, encarnam em mundos inferiores para neles realizarem missões de progresso. Por seus trabalhos, exemplos, conselhos e ensinamentos procuram fazer que uns progridam nas ciências ou nas artes, outros na moral. Submetem-se, então, voluntariamente, às vicissitudes de uma vida corporal muitas vezes penosa, com vistas a fazer o bem e o bem que lhe fazem elevado em conta. Outros, finalmente, não têm atribuições especiais. Vão a toda parte onde a sua presença pode ser útil. Dão conselhos, inspiram boas ideias, sustentam a coragem dos que vacilam, fortificam os fracos e castigam os presunçosos. Esses castigam aqui, ele tem ali um significado bastante apropriado. Não castigo no sentido de punição, como se fossem carrascos, mas fazer com que o indivíduo seja observado vivendo experiências difíceis para o seu próprio despertamento. Então Kardec trouxe para nós uma visão geral dos espíritos que conseguiram alcançar uma visão, uma posição mais elevada devido à sua própria elevação. Bom dia, André. Se considerarmos o número infinito de mundos que povoam o universo e o incalculável número de seres que o habitam, compreenderemos que os espíritos têm muito em que se ocupar. Tais ocupações, porém, nada tem de penosas. Eles as realizam com alegria, voluntariamente, sem constrangimento e sua felicidade é triunfar naquilo que empreendem. Ninguém pensa numa ociosidade eterna que seria um verdadeiro suplício. Quando as circunstâncias o exigem, reúnem-se em conselho, deliberam sobre a marcha a seguir, conforme os acontecimentos, dão ordens aos espíritos que lhes são subordinados e vão para o dever, vão para onde o dever os chama. Essas assembleias são mais ou menos gerais ou particulares, conforme a importância do assunto. Nenhum lugar especial e circunscrito é destinado a essas reuniões. O espaço é o domínio dos espíritos. Entretanto, eles as realizam, de preferência, nos globos onde estão os seus objetivos. Aqui nós falamos, então, antes de continuarmos, dos espíritos que são elevados. Porque quando nós lemos, por exemplo, estudamos obras como Nosso Lar, que fala de uma dinâmica no mundo espiritual, organizada com o objetivo de auxiliar e promover a evolução dos espíritos, nós falamos de espíritos encarnados nesse mundo e trabalhando nesse próprio mundo. Aqui nós falamos dos espíritos que alcançam um grau de elevação, que são capazes de conduzir, como Kardec colocou, a marcha da própria humanidade. Olha a responsabilidade desses espíritos. Não falamos, por exemplo, de um espírito numa categoria, dadas, considerando, claro, todas as considerações a esse espírito, quando nós falamos, por exemplo, de um ministro clarencio, numa cidade como Nosso Lar. Ou de um espírito como a ministra veneranda, também citada em Nosso Lar, como sendo uma das responsáveis por aquela instituição. Nós falamos de espíritos que estão conduzidos, não uma colônia, mas de espíritos que conduzem a humanidade inteira. Podemos imaginar a envergadura moral desses espíritos, que se reúnem em lugares específicos, ou lugares não determinados no espaço em geral, para decidirem, por exemplo, no caso, imaginemos uma guerra acontecendo no nosso planeta, imaginemos a própria encarnação de Jesus. Essas grandes experiências que nós estamos vivendo nesse momento de transição planetária, com desencarnações em massa, com emigrações e imigrações também em massa, todas essas decisões foram tomadas por espíritos responsáveis pelo nosso planeta, e não localizados numa comunidade, que ficaria, por exemplo, no caso de Nosso Lar, em cima do Rio de Janeiro. Por isso, então, é colocado, eles se reúnem, essas assembleias, para tomarem essas decisões, são mais ou menos gerais ou particulares, conforme a importância do assunto. Então pensemos em assuntos de proporções planetárias, proporções mundiais, nenhum lugar especial e circunscrito é destinado a essas caminhões. O espaço é o domínio dos espíritos. Entretanto, obviamente, elas se realizam de preferência nos globos, onde estão seus objetivos. Então, se é algo relacionado com o nosso planeta, é para cá que eles vêm tomar as decisões, até porque nós temos ali uma cadeia de comando que vai ser mobilizada para determinado empreendimento. Então são aqueles espíritos de grande evolução que vêm aqui conversar com outros espíritos, que vão passando as ordens para outros espíritos inferiores, e assim, então, vamos transmitindo essa informação até que ela, então, comece a ser executada por aquele grande exército de espíritos que foram mobilizados. Então é interessante que Kardec está falando, nesse caso, de espíritos de grande elevação. E aí nós podemos lembrar, como é o caso, por exemplo, de outros mundos que são mencionados, no caso de Júpiter, por exemplo, que Kardec fala na revista Espírita sobre a sua habitação, se tem uma grande decisão relacionada a Júpiter, é claro que está lá que eles vão se relacionar, que eles vão se reunir. Então aqui já dá para a gente, então, ampliar aqui a nossa mente, começar a estimular a nossa imaginação, de pensarmos exatamente de que modo que tudo isso acontece. No caso de Capela, como foi citado, um tema, às vezes, muitas vezes pouco esclarecido, e até um pouco polêmico, mas nós podemos, independente do nome dessa instituição, desse planeta, Kardec, por exemplo, através dos ensinamentos dos Espíritos, fala lá no final do livro A Gênesis sobre aquela primeira leva de Espíritos que vieram para cá ajudar na nossa evolução. E eles vieram exatamente exilados de um mundo de onde eles foram, então, expurgados. E aí, então, saíram de lá, vieram para cá. Quem comandou toda essa mobilização? Exatamente esses Espíritos responsáveis por esses grandes destinos do mundo. Então, ele começou a trazer para nós as tarefas que caberiam a esses Espíritos. Então, decisões sobre a evolução do mundo, proteção de determinados Espíritos, e nós só não falamos de Espíritos familiares, nós falamos de Espíritos que são responsáveis por nós individualmente. Aqueles Espíritos que reencarnam como missionários, dentre tantas outras funções. Os Espíritos encarnados, que neles estão em missão, delas participam conforme sua elevação. Enquanto o corpo repousa, vão aurir conselhos com outros Espíritos e muitas vezes receber ordens sobre a conduta que devem adotar como homens. É verdade que ao despertar, não conservam uma lembrança precisa daquilo que se passou, delas guardando a intuição, que os leva a agir como se o fizessem por conta própria. Então, nós falamos aqui de missionários, governantes, líderes religiosos, filósofos, cientistas, dentre tantas outras funções que nós temos aqui no nosso mundo. Pensarmos no Espírito como Francisco de Assis, por exemplo, que reencarnou aqui no nosso mundo para trazer uma visão da humanidade que depois de séculos permanece ainda presente em nossa mente da lição que foi apresentada. Descendo na hierarquia, encontramos mundos menos elevados, desculpem, encontramos Espíritos menos elevados, menos depurados e consequentemente menos esclarecidos. Nem por isso deixam de ser bons. Olha só que interessante, se nós pudéssemos fazer uma comparação, Espíritos menos elevados, menos depurados. Se nós falamos de Espíritos que são responsáveis pela condução do planeta, podemos imaginar um Espírito em uma escala inferior, responsáveis aqui por grandes missões, por grandes tarefas. e nem por isso deixam de ser bons, preenchendo funções análogas nas esferas de atividades mais restritas. Sua ação, em vez de estender-se aos diferentes mundos, exerce-se mais especialmente num globo determinado e está relacionada com o seu grau de desenvolvimento. Sua influência é mais individual e tem como objetivo coisas de menor importância. Depende da perspectiva, né? Depois que nós falamos sobre tarefas relacionadas ao nosso planeta, falar alguma coisa relacionada sobre uma missão pequena numa comunidade, num pequeno grupo, claro que nós vamos dizer que é de menos importância. Mas se nós olharmos de baixo para cima, nós veremos que essas tarefas são significativas. De pensarmos, por exemplo, na própria dinâmica que nós temos em colônias, como o nosso lar, lá no Hospital Maria de Nazaré que trata dos suicidas. Nós veremos ali então que são funções específicas, mais individuais, relacionadas com essas comunidades e com esses Espíritos, mas não menos importantes para eles. mas se nós falarmos daquela equipe de resgate, como nós estamos estudando, por exemplo, lá em nosso lar, que nós tivemos os samaritanos que fizeram uma caravana para resgatar 30 Espíritos. Qual é exatamente a importância, entre aspas, desses 30 Espíritos resgatados para os problemas de ordem mundial que nós estamos vivendo? Isso é de menor importância, sem dúvida. Mas é importante para aquele grupo, para aqueles Espíritos, para aqueles trabalhadores. Nós estamos lendo aqui, Arnaldo, a Revista Espírita do mês de abril de 1859, o primeiro artigo desse mês, Quadro da Vida Espírita. Então Kardec trouxe para nós mais detalhes do que ele trouxe lá no Livro dos Espíritos. Por isso nós lemos no Livro dos Espíritos e agora trouxemos para cá na Revista Espírita para ilustrarmos tudo aquilo que Kardec analisou de várias comunicações de Espíritos sobre essa dinâmica no mundo espiritual. Depois ele continua. A seguir, vem a multidão de Espíritos vulgares, mais ou menos bons ou maus, que pululam à nossa volta. Agora já começamos a falar do povão. Espíritos vulgares, o vulgo significa o popular. Então nós temos ali aqueles que vivem suas vidas individualmente, cada um buscando o seu espaço, cada um tentando conquistar a felicidade de acordo com o seu conhecimento. Muitos se equivocam porque querem ser felizes agindo de uma forma egoísta, viciosa, tendenciosa, o que provoca muito mais sofrimentos do que aventura para eles próprios e para aqueles que estão próximos. Então nesse caso nós temos ali o povão. Eles se elevam pouco a pouco acima da humanidade, da qual representam todos os matizes e os refletem, pois que nelas, pois que dela guardam os vícios e as virtudes. Em grande número deles encontramos os gostos, as ideias e inclinações que possuíam em vida. Suas faculdades são limitadas, seu julgamento falível como o dos homens e muitas vezes errôneo e imbuído de preconceitos. Em outros, o senso moral é mais desenvolvido, sem terem grande superioridade nem grande profundidade. julgam com mais acerto, condenando muitas vezes o que fizeram, disseram ou pensaram em vida. Ademais, há uma coisa notável, mesmo entre os espíritos mais vulgares, a maioria tem sentimentos mais depurados como espíritos do que como homens, desde que a vida espírita os esclarece sobre os seus defeitos. Salvo poucas exceções, surpreendem-se amargamente e lamentam o mal que fizeram, porque eles sofrem mais ou menos cruelmente as consequências. Aqui então, o que Kardec coloca é que no mundo espiritual nós temos uma visão muito mais clara da nossa realidade. E principalmente que esse esclarecimento, esse despertamento, vem através de dor, vem através de sofrimento, de arrependimentos, de culpas, de medos. então o espírito desencarna, se depara com aquela perturbação, sofre, e aí então ele volta naquele estado de lucidez e começa então a se reconstruir. Há aqueles que resistem mais ou menos tempo, mas todos acabam se esclarecendo. É o caso, por exemplo, mais uma vez que nós estamos estudando, dois espíritos, Camilo Castelo Branco e André Luiz, um espírito que cometeu suicídio, tomado pelo desespero, sofreu e depois ele progrediu no mundo espiritual conforme ele foi então estudando, trabalhando, se esclarecendo. E depois nós encontramos André Luiz, um espírito que era materialista, vicioso, orgulhoso, e aí depois ele desencarna, passa aquele período de sofrimento no plano espiritual, começa a se esclarecer e transforma no trabalhador que hoje nós conhecemos. Tiago, bom dia. Então por isso colocando que quando nós estamos no mundo espiritual a visão fica muito mais lúcida. E infelizmente a maioria de nós passará por um grande arrependimento. Porque hoje nós estamos vivendo a nossa vida tentando fazer o mais certo possível. Só que diante de tantas influências, de tantas dificuldades, de tantos desejos e sonhos que nós temos, nós acabamos desviando um pouco pra cá, um pouco pra lá, fugindo daquela proposta original de crescer espiritualmente. Mas essa fraqueza moral que nós temos, o que é natural pro nosso estágio evolutivo, vai ainda nos levando pra esses tropeços. Chegamos no mundo espiritual, fazemos um balanço da nossa vida. Qual era a minha proposta original e o que exatamente eu realizei a partir dessa proposta. então a gente faz a gente faz aquele balanço, vê ali os débitos, vê os créditos e tudo mais e vem aquela lamentação, né? Poxa, eu podia ter feito diferente, eu podia ter feito melhor, eu não devia ter feito aquilo. E então ele vai se esclarecendo. Por isso, conforme colocado pra nós, salvo poucas exceções, arrependem-se amargamente e lamentam o mal que fizeram, porque eles sofrem mais ou menos cruelmente as consequências. Vimos alguns deles que não eram melhores do que haviam sido em vida. Kardec coloca vimos alguns deles exatamente porque todo esse artigo, como eu falei pra vocês, Kardec traz isso pra nós no seu início, trata exatamente de uma compilação de ensinamentos, de exemplos que os espíritos apresentaram nas comunicações das reuniões mediúnicas. Então, espíritos que traziam através de auxílio de espíritos sofredores, espíritos familiares, espíritos que foram evocados, espíritos instrutores, esse grupo todo, então cada um trazendo pra nós uma visão sobre a sua realidade e aqueles mais esclarecidos obviamente trazendo uma visão mais geral sobre essa condição. Vimos alguns deles que não eram melhores do que o haviam sido em vida, jamais porém piores. isso é importante porque o espírito no mundo espiritual ele não fica pior do que é. Se ele é um espírito que tem má índole, que tem um mau caráter, no mundo espiritual ele será assim. Ele pode parecer mais cruel, mas o que na verdade ele realiza é exatamente em função da liberdade que ele possui agora como espírito fora do corpo físico. então parece aquele espírito mau, cruel que na verdade ele era mau, cruel a única diferença é que ele tinha restrições aqui no mundo físico. E é exatamente essa ideia que o espírito não retroage na sua evolução. Ele pode não ter oportunidade de mostrar o seu verdadeiro caráter mas se surgir oportunidade conforme diz o ditado popular é a oportunidade que faz o ladrão. Então enquanto ele não rouba não significa que ele não tenha vontade ele só não tem oportunidade. E aí então nas várias situações que nós temos hoje no nosso comportamento moral no mundo em todas as situações dessas corrupções que nós vemos hoje na televisão que tanto provocam indignação na sociedade hoje muitos desses indivíduos não eram corruptos até estarem naquela situação. Embora tivessem aquela fraqueza nunca tiveram nunca pensaram num assunto nunca tiveram aquela facilidade toda na frente de repente ele se vem diante daquilo o que que eu faço? Todo aquele benefício dando mole pra mim ali piscando me atraindo me seduzindo o que que eu faço? Aí eu quero isso pronto, caiu. Simplesmente porque surgiu essa oportunidade e aí que eu sempre falo pra vocês nós enquanto cidadãos nós criticamos ferozmente esses corruptos então nós vemos ali países que trazem pena de morte isso eu falo pra vocês das discussões que nós vemos e ouvimos pelo mundo afora redes sociais e tudo mais se tivesse pena de morte se tivesse isso e se nós tivéssemos um trabalho público como aquele será que nós teríamos ali uma dignidade pra resistir a essas tentações? Enquanto nós estamos vivendo as nossas vidas com todas essas restrições é muito fácil a gente pousar de moralista mas na hora que a gente se expõe a isso aí a coisa muda mas certamente vai dizer assim nossa, mas você piorou depois desse tempo não, não piorou só simplesmente surgiu a oportunidade assim como o espírito não se tornou pior depois da desencarnação ele simplesmente encontrou ali oportunidades de mostrar aquilo que ele já trazia o endurecimento absoluto é muito raro e apenas temporário porque cedo ou tarde acabam padecendo a sua posição acabam padecendo a sua posição e pode-se mesmo dizer que todos aspiram ao aperfeiçoamento porque compreendem que este é o único meio de sair da sua inferioridade aqui um ponto importante até uma confusão que eu mesmo fazia quando nós falamos em espíritos endurecidos essa palavra endurecido dá uma impressão de um espírito mal principalmente porque nós tivemos a rainha de hoje talvez a ideia mais clara que nós temos de um espírito endurecido então é imaginar aquele espírito que resiste a qualquer mudança que tem aquele pensamento fixo mas o detalhe é que nós encontramos também na categoria dos espíritos endurecidos que Kardec classificou lá no livro Céu e Inferno espíritos com depressão espíritos que não tinham vontade de viver espíritos que ficavam naquele estado de apatia eles estavam endurecidos naquela condição então não é necessariamente um espírito mal pode ser um espírito sem vontade que resiste a qualquer tipo de mudança inclusive num estado depressivo Arnaldo colocou podemos considerar que o tropismo divino atua nos espíritos da mente tropismo divino me esclareça essa expressão Arnaldo não estou conseguindo definir me esclareça por gentileza bom dia Eligirinho enquanto você escreve eu continuo aqui a leitura só para acabar esse capítulo aqui instruir-se esclarecer-se eis aí a sua grande ocupação e eles se sentem felizes quando a isso podem acrescentar pequenas missões de confiança que os elevam aos seus próprios olhos então aqui nós temos uma visão clara um exemplo claro como o André Luiz que é aquele espírito que saiu daquela condição de um espírito cheio de imperfeições e tudo mais ele foi melhorando a sua condição se instruindo se tornando produtivo e começando agora a ter missões como é o caso por exemplo do próprio esclarecimento sobre o mundo espiritual que nós recebemos então tem esse trecho em destaque eles se sentem felizes quando a isso podem acrescentar pequenas missões de confiança que os elevam aos seus próprios olhos então eles se sentem bem pela essa mudança analogicamente como as plantas buscam o sol através do tropismo veja lá entendi Analdo obrigado na verdade nós temos assim os espíritos trazem pra nós esse esclarecimento no próprio livro dos espíritos falando que Deus se encontra presente na consciência do ser humano né então do espírito né então estando na própria consciência é uma busca natural e qualquer tipo de resistência que o espírito apresente é uma resistência que surge a partir do orgulho porque conforme ele começa a desenvolver a sua razão ele quer buscar respostas que atendam as suas necessidades então nós tivemos exatamente isso né pegamos ali durante muito tempo né a crença em Deus sempre foi algo muito natural desde os povos mais primitivos e nós percebemos que esse não é um condicionamento da sociedade Kardec analisou isso quando tratou desse assunto quando nós vimos comunidades espalhadas pelo mundo todo de selvagens comunidades mais civilizadas e tudo mais em que todos tinham crenças inclusive comunidades que não tinham contato nenhum com essas sociedades mais avançadas mas de onde vem então essa tendência natural do homem buscar esse divino e aí os espíritos esclarecem que é algo presente na consciência do ser quando nós temos aquele documentário que eu já falei pra vocês a história de Deus é um documentário magnífico se vocês puderem estudá-lo né dar uma assistida lá no no youtube talvez vocês achem com facilidade foi 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 produzido pelo Discovery Channel então ali naquele documentário mostra na época dos homens da pré-história eles buscavam esse divino nas rochas na natureza nos fenômenos no sol aquela passagem que eu sempre comento com vocês que mostra aquela mão impressa naquelas pinturas copestres dentro de uma caverna eles analisavam então a forma que o homem tinha de se conectar com Deus ele colocou a mão numa pedra soplou tinta depois ele tirou com aquela marca porque a forma como ele buscava essa conexão e aí então os homens foram evoluindo intelectualmente e passaram a discordar das instituições que representavam Deus tanto que eu falei pra vocês só um instantinho aqui pra gente resolver então tanto que eu comentei com vocês no estudo que nós fizemos sobre ateísmo nós percebemos que os argumentos é o Morgan Freeman ele fez uma nova versão desse documentário ele fala também sobre as várias religiões e tudo mais nesse documentário a história de Deus ele fala especificamente sobre Deus numa visão geral o Morgan Freeman ele já trabalha um pouquinho mais sobre as religiões mas é um documentário tão bom quanto vale a pena estudar os dois o do Discovery são três episódios do Morgan Freeman são vários episódios então cada um dele tratando de um aspecto é muito bom esse documentário então como eu comentei com vocês nós podemos perceber que num debate que trate por exemplo sobre ateísmo nós percebemos que todos os argumentos que são apresentados pelos ateus dizem respeito às religiões que trazem as suas crenças ah mas eu não concordo porque a igreja fala que lá na bíblia eu não concordo porque aquele filósofo então quer dizer nós estamos debatendo na verdade nós estamos debatendo argumentos e crenças não necessariamente sobre a ideia de um ser supremo então na verdade tendo em nossa consciência a ideia da presença de Deus é muito natural que nós o busquemos agora quando nós resistimos a isso essa resistência que não é natural porque o homem vai exatamente contra esse princípio por mais que ele resista e é exatamente Arnaldo naquele artigo de Voltaire que ele mostra isso um ceticismo muito grande ele trata exatamente ele comenta exatamente isso quando é encarnado ele tinha uma visão e quando é desencarnado ele tinha outra e ele foi constrangido a experiências exatamente para que ele despertasse a sua consciência então é natural sem dúvida nenhuma que o espírito busque a Deus no seu próprio tempo importante a gente lembrar isso se ele não acredita em Deus hoje é porque exatamente a sua visão está ali está obscurecida por uma determinada ideia daquele momento conforme ele vai se desenvolvendo naturalmente ele vai buscando esse ser divino continuando aqui para nós então vamos lá espero que tenha sido isso Arnaldo então ele fala que agora sobre os espíritos que estão nesse processo de evolução instruir-se esclarecer-se eis aí a sua grande preocupação e eles se sentem felizes quando a isso podem acrescentar pequenas missões de confiança que os elevam aos seus próprios olhos nós espíritas nós já somos naturalmente educados e condicionados a buscarmos uma tarefa para a evolução nós já temos esse entendimento então no mundo espiritual a primeira coisa que nós vamos fazer é o que eu posso aprender onde eu posso trabalhar onde eu posso ajudar então é algo natural isso porque é um espírito de solidariedade um espírito de atividade que nós estamos desenvolvendo agora durante nossas vidas essa própria mobilização de você ir a um centro espírita de você fazer cursos de você se envolver com atividades com obras sociais com atividades de caridade não importa o que seja esse espírito de utilidade já começa a desenvolver em nós então chegamos no mundo espiritual sem dúvida nenhuma nós vamos nos deparar com os nossos erros com os nossos acertos teremos ali a alegria de ter cumprido aquilo que nós nos propusemos a fazer seremos constrangidos pelos erros que nós cometemos mas rapidamente nós vamos nos mobilizar para poder buscar exatamente essa instrução e esse esclarecimento e vamos claro querer também as nossas missões tem também suas assembleias mais ou menos sérias conforme a natureza dos seus pensamentos essas assembleias nós lembramos sempre são reuniões em que eles vão ali trocar ideias falam-nos vem e observam o que se passa e miscuem-se em nossas reuniões em nossos jogos em nossas festas e espetáculos de novo e miscuem-se em nossas reuniões em nossos jogos em nossas festas e espetáculos bem como em nossas ocupações sérias ouvem nossas conversas os mais levianos para se divertirem para rirem a nossa custa ou para nos pregarem alguma peça caso o possam os outros para se instruírem observam os homens analisam o seu caráter e fazem o que chamam estudo de costumes com vistas a escolha de sua futura existência ou seja os espíritos então dessa faixa comum se encontram aqui muitos entre nós participando das nossas mais variadas atividades desde aquelas que podem ser úteis produtivas até aquelas que são inúteis são fúteis e de acordo com a afinidade que nós estabelecemos pelo nosso modo de viver pelo nosso modo de ser pelo nosso modo de pensar esses espíritos então serão atraídos pela própria lei de afinidade e nós sofreremos a sua influência se for positivamente nós sofreremos uma influência positiva lá na questão 459 do livro dos espíritos fala que os espíritos então influenciam em nosso pensamento a ponto de nos dirigir e essas sugestões conforme Kardec colocou um pouco mais acima os espíritos então que estão aqui encarnados aí então eles se desdobram aprendem no mundo espiritual e voltam e agem como se aquelas ideias pertencessem a eles assim nós fazemos tomamos decisões agimos como se nós tivéssemos ali pleno livre-arbítrio para fazer aquilo que temos vontade só que nós não consideramos que muitas dessas ações são na verdade sugeridas algumas até induzidas pela intensidade da influência e mais uma vez pode acontecer de um modo positivo ou negativo quando nós falamos em influências espirituais a primeira ideia que vem para nós é algo destrutivo mas e se você trabalha num centro espírita por exemplo fazendo uma atividade e você tem ali uma dificuldade e tudo mais vem um espírito amigo te dá um abraço e fala assim olha presta atenção nesse trabalho que você precisa fazer desse jeito aí nós começamos a dar aquela chacoalhada começamos a fazer isso fazer aquilo é uma influência positiva nos nossos estudos mesmo nos trabalhos que nós fazemos em palestras e estudos muitas vezes falamos coisas que nos foram induzidas embora nós concordemos exatamente porque seguimos essa mesma linha de raciocínio para o lado negativo também acontece o indivíduo está andando na rua procurando ali um problema alguma coisa para se divertir entre aspas surgem ali dois amigos entre aspas espirituais e fala para ele assim olha atravessa a rua que você vai encontrar um casalzinho ali na esquina ali você vai poder aplicar uma peça como Kardec costuma dizer aqui e ele vai atravessa a rua chega ali e encontra pronto ele se diverte que na verdade ele acaba acumulando um débito que ele vai ter que depois resolver por isso então nessa faixa observam os homens analisam o seu caráter e fazem o que se chamam estudo de costumes com vistas a escolha de sua futura existência então na verdade vamos aprendendo uns com os outros vimos o espírito no momento em que deixando o corpo entra em sua nova vida Kardec aqui agora dando uma virada de página analisamos as suas sensações e seguimos o desenvolvimento gradual de suas ideias os primeiros momentos são empregados em se reconhecerem e em se darem conta do que com eles se passa em suma experimentam por assim dizer suas faculdades como a criança que pouco a pouco vê crescer suas forças e pensamentos falamos dos espíritos vulgares porquanto os outros como já dissemos de alguma sorte estão previamente identificados com o estado espírita que nenhuma surpresa lhes causa a não ser a alegria de se encontrarem livres dos entraves e dos sofrimentos corporais aqui a gente lembra que esse artigo ele foi publicado em 1859 nós tivemos tempos depois alguns anos depois a publicação do livro Céu e Inferno com aquela coletânea de psicografias então ali Kardec trouxe vamos dizer assim de uma forma teórica esse estado dos espíritos e lá no livro Céu e Inferno nós encontramos podemos também dizer assim de uma forma prática cada espírito contando a sua história vimos ali os espíritos felizes os espíritos em condições medianas os espíritos endurecidos e assim vai cada um então numa condição apropriada a sua condição deixa eu ver aqui só um instantinho em suma experimentam por assim dizer faculdades como a criança que pouco a pouco vê crescer as suas forças e pensamentos falamos dos espíritos vulgares porquanto os outros como já dissemos de alguma sorte estão previamente identificados com um estado espírita que nenhuma surpresa lhes causa a não ser a alegria de se encontrarem livre dos entraves e dos sofrimentos corporais entre os espíritos inferiores muitos sentem saudades da vida terrena porque a sua situação como espírito é cem vezes pior eis porque buscam uma distração na visão do que outrora constituíam as suas delícias embora até mesmo essa visão lhe seja um suplício já que sentem desejos mas não os podem satisfazer aqui é uma situação lógica que nós podemos analisar imaginemos um espírito vivendo na balada vivendo ali a sua vida de apegos de caprichos de interesses e tal e aí então ele desencarna encontra aqueles espíritos que vão persegui-lo aquela aquela fome aquele desejo de satisfazer ali as suas as suas necessidades mas não consegue o que ele faz? ele volta para a sua vida comum só que agora na condição de desencarnado então em vez dele parar e analisar o porquê daqueles sofrimentos e trabalhar para poder modificar tudo aquilo ele tem como fuga se iludir com a vida aqui no mundo físico entre os encarnados buscando os ambientes e as ideias do seu interesse eis porque buscam uma distração na visão do que outrora constituíam as suas delícias embora até mesmo essa visão lhe seja um suplício já que sentem os desejos mas não os podem realizar estão entre nós influenciando obsediando tentando ali recuperar as sensações e impressões que perdeu como desencarnado e continua sofrendo porque aqueles espíritos que absorvem por exemplo as emanações do álcool André Luiz vai falar sobre isso nos próximos livros quando ele começa a participar dessas excursões aqui ao mundo físico junto com essas caravanas de trabalhadores ele comenta por exemplo que entrando num bar ele vê ali uma pessoa sentada no balcão ingerindo bebida alcoólica e ao lado espíritos ali com fios conectados em sua mente induzindo aquele comportamento e absorvendo essas emanações fluídicas só que o espírito não tem o mesmo prazer a mesma coisa acontece com as drogas acontece com o tabagismo acontece com os diversos prazeres como da sexualidade por exemplo ambientes onde se pratica o sexo desregrado ou ali o sexo sem nenhum tipo de moralidade pessoas que frequentam esses ambientes são induzidas por esses outros espíritos mas não sentem o mesmo prazer porque o prazer do sexo que é produzido através do corpo físico agora ele acaba sendo apenas imaginado seria o indivíduo que toca o próprio corpo tem ali o toque no corpo e aquele que apenas assiste a uma cena ele apenas produz a fantasia em sua mente buscando a sensação mas não pode vivenciá-la eu cheguei a ler um livro faz muito tempo não me recordo que tratava desse ponto então era um espírito que frequentava o ambiente de jogos então ele tentava produzir na sua mente ali um ambiente ou ele produzia na sua mente um ambiente embora fosse inconsciente em que ele ficava jogando mas era aquele jogo repetitivo em que os resultados sempre eram os mesmos porque é a sua mente que produzia aquela realidade então ele buscava num ambiente terreno e naquela época falava-se sobre o Jockey Club do Rio de Janeiro décadas de 30 décadas de 40 quando naquela época o Jockey ele tinha ali uma ele estava no seu no seu auge no status da sociedade carioca e aí então ele frequentava esse lugar onde tinha as apostas e tudo mais então como ele não conseguia satisfazer as suas as sensações ele acompanhava então os jogadores e aí então ele induzia as pessoas a jogarem naquilo que ele queria e então ele aproveitava aquele prazer então nós vemos assim que muitos espíritos nesse processo de fuga da realidade acabam se iludindo aqui com a realidade do mundo físico até o momento em que ele começa então a sofrer as consequências e depois ele busca mudança de atitude só que depois de muito tempo lamentavelmente a necessidade de progredir é geral entre os espíritos é isso que os impele ao trabalho por seu melhoramento porque compreendem que este é o preço de sua felicidade então exatamente aquilo que você comentou Arnaldo dessa necessidade que o espírito tem de buscar Deus é exatamente essa necessidade de progredir nem todos porém experimentam tal necessidade no mesmo grau sobretudo no início alguns chegam mesmo a comprazer-se numa espécie de vagabondagem mas que não dura muito tempo logo a atividade se torna pra eles uma necessidade imperiosa a qual aliás são impelidos por outros espíritos que eles estimulam o sentimento do bem vem a seguir o que se pode chamar de escória do mundo espírita constituída de todos os espíritos impuros cuja única preocupação é o mal sofrem e desejariam que todos sofressem com eles a inveja lhes torna odiosa a inveja lhes torna odiosa toda a superioridade o ódio é a sua essência não podendo assenhorar-se dos espíritos apoderam-se dos homens atacando os que lhes parecem mais fracos excitar as más paixões insuflar a discórdia separar os amigos provocar rixas alimentar o orgulho dos ambiciosos para em seguida se darem ao prazer de abatê-los espalhando o erro e a mentira numa palavra desviar do bem tais são seus pensamentos dominantes mas por que permite Deus que assim seja Deus não tem que nos prestar contas dizem nos espíritos superiores que os maus são provações para os bons e que não há virtude onde não há vitória a conquistar aqui nós vemos uma lógica embora nós pensemos assim mas por que Deus não nos protege nos proteger de quem dos ataques dos espíritos inferiores mas eles só se aproximam se nós damos abertura então na verdade somos nós que temos que criar os anticorpos morais para evitar exatamente essas influências enquanto nós vivemos com essas facilidades da nossa vida física principalmente demonstrando ali as nossas fraquezas morais nós estaremos expostos então é assim se você não quer sentir frio se vista se você não quer sofrer na influência negativa se proteja então na verdade essa pedagogia divina ela é muito profunda e essa pedagogia mostra exatamente isso nós aprendemos com os nossos erros e acertos não existe ali um benefício que não tenha merecimento e nem uma punição que também o espírito não mereça nós aprendemos com as nossas próprias experiências e nós vemos que não existe nada melhor do que isso porque a nossa ideia é assim eu me jogo um espírito bom eu acho que eu mereço ir para o paraíso mas o que nós entendemos exatamente de paraíso de transformação moral de elevação se nós fôssemos para o paraíso realmente conviver com espíritos que são puros nós veremos claramente ali o contraste da nossa condição de queremos viver essa felicidade junto com aqueles que conquistaram essa felicidade então por isso dizem os espíritos superiores que os maus são provações para os bons e que não há virtude onde não há vitória a conquistar ademais se esses espíritos malfazejos se reúnem na terra é que nela encontram eco e simpatia consolemos-nos imaginando que acima dessa abjeção que nos cerca há seres puros e benevolentes que nos amam sustentam-nos encorajam-nos e nos estendem os braços para nos elevarem até eles conduzindo-nos a mundos melhores onde o mal não encontra acesso caso saibamos fazer aquilo que é preciso para merecer então aqui nós terminamos esse nosso artigo e aqui tem exatamente essa visão só que o bom disso dos nossos templos atuais diferentemente dos templos de Kardec é que ele não tinha exatamente o retrato do mundo espírita de um modo mais 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 claro como são as obras que nós temos hoje hoje tantos médiuns trabalham tantos médiuns trazem para nós juntos das histórias que os espíritos apresentam não apenas o retrato desse quadro mas mostra para nós de uma dinâmica muito mais detalhada contando ali trajetórias e tudo mais então para nós é muito fácil aquilo que nós vemos hoje de falar de espíritos malfeitores que acompanham a humanidade que nos influenciam trazendo o mal nós pegamos um livro que tem uma história que fala quem é o espírito de onde ele veio por que ele é assim então hoje nós temos o privilégio de termos nos nossos tempos atuais esse quadro agora não mais em preto e branco como Kardec apresentou mas em cores e em movimento então é muito mais fácil para nós hoje entendermos esse mundo espiritual embora claro nós tenhamos que ter ali as nossas ressalvas os cuidados para vermos ali exatamente a realidade que cada espírito traz o detalhe mas nós podemos perceber que esses detalhes que muitas vezes são controversos não comprometem a essência porque é exatamente isso se nós temos os espíritos que vivem em suas moradas eles devem viver de alguma forma como acontece por exemplo numa comunidade e aí então essas obras trazem para nós esses relatos essas descrições aos poucos então nós vamos estudando tendo por base esses ensinamentos tão importantes de Kardec compreendendo exatamente o tempo em que ele desenvolveu esse trabalho o seu propósito percebendo a evolução desses ensinamentos conforme nós já tratamos desse assunto na semana passada mostrando que foi trazido aquilo que era possível no tempo possível dentro de tudo aquilo que era proposto de lá para cá cabia a nós fazermos esse trabalho para desenvolvermos mais esse assunto o importante é nós desenvolvermos os critérios de segurança para absorvermos essas informações então tudo vem ali no seu tempo e nós estamos aprendendo hoje e certamente aprenderemos muito mais daqui por exemplo a 50 anos nós teremos uma visão muito mais clara do mundo espiritual pelo tanto de informações que chegarão e nós já ficamos projetando também quando eu chegar no mundo espiritual eu quero estudar isso eu quero estudar aquilo eu quero contar para todo mundo como é que é e aí então nós também seremos alvos de crítica daqueles que estão encarnados é porque tem aquele tal espírito que está falando umas coisas que eu acho um pouco estranhas e nós estamos vivendo essas coisas estranhas que na verdade não são ainda compreendidas pelos encarnados então temos ali esse processo de desenvolvimento gradual de desenvolvimento natural temos muito ainda a aprender as bases da doutrina espírita ainda estão se firmando embora nós já tenhamos passado mais de um século e nós já achamos que tudo está resolvido tudo está muito certo muito ainda temos que apresentar e que aprender ainda a respeito por exemplo da própria comunicação com os espíritos que houve uma modificação significativa no passado Kardec fazia as evocações hoje nós mudamos isso não se faz mais evocações de modo geral os espíritos apresentam espontaneamente para trazerem ali as suas histórias então nós perdemos um pouco nesse sentido teremos que começar de novo a encontrar não apenas os critérios de segurança para as reuniões mediúnicas mas nós também nos transformarmos para sermos ali agentes seguros desse processo porque a grande preocupação é todo mundo fazendo evocação sem ter condições de se sustentar moralmente vem então ali com toda a dificuldade as consequências dessas influências então pessoal nós encerramos por aqui esse nosso artigo o próximo tema que nós vamos abordar aqui no nosso livro dos espíritos no próximo encontro será o item número 2 mundos transitórios também ali um tema que teremos ali cuidado bastante pesquisa bastante informação para poder analisar tudo isso o que são esses mundos transitórios porque mundos transitórios é algo que nós precisamos entender que não significa necessariamente a habitação dos espíritos errantes mundos transitórios pode ter outro propósito então nós vamos analisar isso com cuidado estudando o livro dos espíritos e estudando a revista espírita também que trata desse assunto principalmente porque muitas das respostas baseadas que nós temos no livro dos espíritos são respostas de São Luís a um artigo que foi publicado no mês de maio de 59 então nós vamos pesquisar mais para saber exatamente de que forma que esse pensamento evoluiu junto a Kardec o Arnaldo colocou os encarnados pararam no tempo uns dizem que Kardec disse tudo outros se debatem contrários às novidades já tem gente critica até mesmo os ensinos de Kardec para você ver né Arnaldo como eu falei para vocês a gente tem muito ainda o que aprender e solidificar porque nós não encontramos ainda pensamentos unânimes então a capacidade de comunicação com os espíritos todo mundo de acordo a mediunidade nas suas várias demonstrações todo mundo de acordo o conteúdo que chega do mundo espiritual aí vira uma bagunça porque aí tem quem acredita outro que não acredita porque o médium é bom porque a instituição não é boa porque é isso porque é aquilo aí começa então toda a complicação então com o passar do tempo nós vamos desenvolvendo exatamente o nosso método porque inclusive nós que criticamos ou aqueles que criticam nós vamos colocar nós de um modo geral porque nós não estamos isentos também dessa situação todos nós hoje que criticamos por exemplo esse processo nós deixamos de praticar aquilo que Kardec praticava de perguntar aos espíritos e fazermos as comparações então nós pegamos assim os livros que me agradam e eu descarto os livros que me desagradam eu não posso fazer não posso ser seletivo eu tenho que ter uma visão fria uma visão aberta para pegar todas as informações e fazer as comparações então eu pego aquilo que eu gosto e descarto o que eu não gosto isso não é um processo de seleção isso é a minha opinião pessoal eu estou formando aquilo que me interessa é igual nós pegarmos artigos de de jornais dentro do campo da política e eu começo então a pegar os artigos que me interessam criticando aqueles que são os meus opositores ah porque eu não gosto desse partido então eu vou pegar todos os artigos dos jornais que falam mal dele mas e a parte que fala boa fala bem ah isso não me interessa porque eu não gosto dele mesmo é assim que nós fazemos com os artigos espíritas fiz uma pesquisa a respeito do fluido vital tentando encontrar o duplo etérico apresentei 20 autores que falavam sobre me disseram que 20 autores não dá representatividade do controle universal exatamente né o que nós vamos discutir nesse caso vamos falar o que pra essa pessoa então eu tenho assim Arnaldo esse é um princípio que eu tenho se é um assunto que não vai fazer diferença pra nós hoje igual nós ficamos pensando assim né porque porque Kardec disse que Marte é um planeta superior mas Maria João de Deus e Ramatiz disseram que Marte é um planeta inferior não ao contrário Kardec era inferior e eles disseram que era superior ah mas porque Kardec falou mas Maria João de Deus Ramatiz é um espírito que tem tradições orientais que diferença faz se Marte está pra cima ou está pra baixo você pretende ir lá pra saber então que tem assuntos que não fazem diferença se é pro nosso estudo por exemplo seu caso você está estudando fluido vital você está estudando pra você não pra convencer o mundo porque ninguém convence ninguém as pessoas se convencem então nós estamos estudando sobre o mundo espiritual a partir dessa visão que diferença faz quando eu perguntei pra um espírito sobre isso daquele mini controle universal que eu fiz com três psicografias um espírito falou assim quando você vier pro lado de cá você vai saber ou seja a gente está vivendo em função do que pode ter do outro lado se esquecendo de cumprir a parte mais importante que é estar encarnado então eu fico xingando fico apontando não porque lá tem porque lá não tem com espaço sem espaço com colônia sem colônia não importa pra onde você vai o que importa é como você vai e nós estamos vivendo aqui com esses debates tão calorosos e agressivos nós vamos numa condição muito problemática então tudo são estudos não faz diferença pra nós se isso muda o que importa é o nosso comportamento moral nem apresento mais pesquisas realmente estou em busca do meu aprendizado é assim que a gente faz então nós nos encontramos aqui com essa frequência pra gente aprender a partir da nossa visão do nosso entendimento pode estar errado pode estar errado se tiver errado a gente corrige mas não baseado nesses argumentos que nós temos hoje porque eu não concordo com a sua opinião se você concorda ou não concorda esse problema é seu porque o meu interesse e a minha seriedade nas pesquisas é tão é tão vou dizer assim vai o meu estudo é tão sério quanto o seu se você sabe mais ou se sabe menos sorte pra você vamos em frente que lá no final a gente se encontra então é assim que a gente faz se tem que concorda ou não concorda a pergunta é esse assunto vai mudar a sua vida você vai ganhar mais sabendo que o fluido vital funciona do seu jeito e não do meu você vai ter uma vida melhor você vai ser um espírito melhor você vai chegar no mundo feliz alguma coisa assim não então são estudos nós estamos nesse processo de aprendizagem mas o orgulho infelizmente acaba prevalecendo ainda mais hoje com essa facilidade que nós temos dos meios de comunicação onde a pessoa faz um vídeo põe no youtube com 5 mil visualizações porque o outro vai num editor e publica um livro que é baratíssimo hoje você pega uma quantidade de 500 500 exemplares você paga 2 mil reais pra 500 livros você escreve um artigo põe no seu site esse artigo é compartilhado nas redes sociais todo mundo hoje fala o que quer com toda facilidade só que na verdade o que nós vemos é que isso causa muito mais perturbação do que esclarecimento e se está causando perturbação certamente não é um bom efeito mas vamos em frente a gente vai caminhando aqui no nosso passo de tartaruga devagar e sempre o importante é não parar e a gente vai estudando aprendendo cada vez mais eu acho que essa é a parte mais importante dessa nossa proposta de aprender juntos aquele que se colocou Kardec nos disse o espírita deve diante dos seus oponentes esforçar-se em mostrar seu próprio exemplo o que é a doutrina espírita não basta dizer esse espírito aquele que o é de coração prová-lo prová-lo há por seus atos então é exatamente assim que a gente coloca então moralmente é mais claro que a gente quer aprender a nossa inteligência se desenvolve antes dos nossos valores e a inteligência muitas vezes ela é um pouco traiçoeira um pouco orgulhosa também mas vamos em frente então é isso pessoal encerrando por aqui o nosso artigo de hoje o nosso estudo de hoje o próximo encontro então capítulo 6 vida espírita o item número 2 mundos transitórios vamos aqui trazer